...candidata a ser o melhor do segundo campeonato. E está ali... Está ele com a bola novamente. Gonçalo Alves. Grande passe para Rafa. E está feito o primeiro do futebol do Porto. Mais uma jogada individual pela direita de Gonçalo Alves. Agora sim, acertar no passe e Rafa aprontar. E os Dragões assumem a liderança no pavilhão de Juventude Viana. Mais uma excelente iniciativa do Gonçalo Alves. Já o tentou fazer. Este movimento são esforçuitas que podem acontecer e que são resultado das condições em que o jogo está a ser disputado. Para esta segunda parte, Carlo e Benedetto a começar de início. E a servir Reinaldo Garcia, que faz este segundo golo do futebol do Porto. Não para esta equipa de Guilherme Cabestem. Na segunda parte, primeiro remate, segundo golo dos Açúiz e Brancos. É um golo importante que nos dá. Tínhamos acabado de referir. Atenção a Batista. Tentava surpreender Malian, mas atento o guarda-redes espanhol. E volta a defender. Nova tentativa de Batista. Atenção ao contra-ataque. Pocah, remate fortíssimo. E para o fundo da baliza. Está feito o 3-0 dos Dragões. Grande golo do Pocah. Tudo começa numa recuperação defensiva. E depois, só com a olhar na baliza, a fuzilar por no guia sem qualquer hipótese. Sim. Um excelente golo aqui do Pocah. Eu tenho dito muito. A dominar Rafa sai para o ataque, Nelson Pereira. Tentava servir no meio das pernas o companheiro. Não conseguiu. Atenção, Mena a cair. 4 para 3 a favorecer o futebol do Porto. Gonçalo Alves. Grande passe e grande golo de Rafa. Agora sim, a bizar na partida. Volta a aparecer bem perto da baliza de Bruno Guia. E o quarto dos Dragões. Cá está o lance. Muito bem. Passe tenso do... Arranca Gonçalo Alves. Vai atirar. Atira! Barra da baliza da Juventude Viana. Ainda Gonçalo Alves. Pode tentar a picadinha. Defende Bruno Guia. Isso mesmo. Cá está a repetição do livre direto. Um tiro de Gonçalo Alves à barra. Depois, na recarga, Bruno Guia. A parar por duas. Casanova. Parte para a bola. Sai o remate. Passar ao lado da baliza de Malian. Pode ter ainda a segunda tentativa. Mas, atento, uma boa oportunidade para colocar-se na lista. 35 segundos. Também é visível na imagem para o futebol do Porto atacar. Bem jogado por Gonçalo Alves. E talvez um dos golos mais fáceis de Carlos de Benedetto com a camisola do futebol do Porto. Grande a finalizar o francês. Faz o 16º golo na temporada. Belo passe. Muito bem. Gonçalo aqui é... E é... ...parado para defender. Nada a ordem para marcar. Gonçalo Alves para-se para a finta e a marcar a Gonçalo Alves. Um toque subtil ao ângulo da baliza de Bruno Guia. E a Gonçalo Alves a fazer o 6 a 0 para o futebol do Porto. Tem uma excelente finalização aqui do nível de ser a assalto. E o Gonçalo Alves e na memória ficaram também algumas recuperações de bola que ele fez. Também não deixa de ser muito importante. em um futebol do Porto vence por 6 a 0 e a Tó assume o primeiro lugar do campeonato com uma bela... E aí...